Tudo bom pessoal? Aproveitando aqui hoje, dia mega chuvoso em Houston, vamos conversar um pouquinho, estou indo buscar o jantar hoje para mim e para o Rafa e vamos aproveitar para falar sobre alguns assuntos aqui. E aqui vai ser aquela conversa, aquele bate-papo que eu acho que é o mais legal da gente fazer, porque quem já está mais tempo aqui sabe que eu não criei esse canal com o intuito único e exclusivo de falar sobre minha profissão, falar sobre direito, falar sobre coisas que profissionalmente me interessam. Eu acho que quando a gente traz uma informação, principalmente dentro de uma internet ou alguma coisa nesse sentido, a gente acaba trazendo também a responsabilidade daquilo que a gente tenta propagar. Então a gente tem que às vezes trazer um pouquinho algumas questões para as pessoas pensarem, para as pessoas avaliarem, para elas se questionarem, para elas tentarem entender como acontece o dia a dia, não é verdade? Além do ponto da imigração, seja para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, eu acho que é muito importante você, se você tem a possibilidade de propagar aquilo que você está falando, você tem a responsabilidade sobre aquilo que você fala. Vou falar aqui com vocês, vou bater papo aqui com vocês sobre uma situação que eu estou vivendo agora, nesse momento, e eu acho que muitas pessoas acabam vivendo isso, acabam passando por isso, acabam tendo aí que lidar com dois cenários totalmente distintos, né? Que é a fase dos filhos irem para a faculdade aqui nos Estados Unidos. Uma hora essa conta chega. E quem ainda não viveu isso e pensa em morar fora, né? Ou até mesmo para quem está morando no Brasil, uma hora essa conta vai chegar. Mas eu vou contar para vocês aqui como é que... como é que eu vivi isso aqui. E eu não vou conversar com vocês como profissional, como advogado, como empresário, nada. Eu vou falar com vocês como pai e vou tentar dar alguns alertas para vocês de algumas coisas que eu tenho visto acontecer ao longo dos anos, não só agora. né? Principalmente aquelas coisas que aconteceram comigo agora, nessa fase, nesse momento do Rafa. Então eu quero trazer aqui para vocês. Bom, o ano passado o Rafa começou a namorar com uma menina da escola dele, que ela está um ano na frente dele. Então, e ela é também um ano e meio mais velha do que ele, porque o Rafa está... ele está seis meses adiantado na grade curricular dele. E a menina é um doce, ela é super boazinha, é texana, linda, como a maioria das texanas, né? As texanas, texanas mesmo, elas são super bonitinhas. E ela é super bacana, super legal, super dura, como toda texana, né? Super, super... conservadora, super religiosa, super educada, né? Então, ela... é legal. É um relacionamento que eu vou dizer para vocês, assim, que eu não posso reclamar dele, né? Obviamente, eles têm aí as diferenças deles, que é normal, né? Principalmente diferença cultural, enfim. Mas são coisas... ela muito ciumenta, mas são coisas normais de adolescentes ou pós-adolescentes, virando adultos, que a gente vive normal, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com isso. Segunda coisa, coisa. Isso foi o que eu comecei a viver com o Rafa aqui também, né? O Rafa, ele quer fazer uma determinada faculdade, a namorada dele quer fazer outra, né? Aqui é muito comum os pais americanos se livrarem dos filhos, tá? Eu venho de uma família onde a minha avó era italiana. Então, minha avó era italiana, italiana mesmo, nascida na Itália, né? Chegou no Brasil, fugida da guerra. A cultura italiana, ela é muito... é muito mais... é... família, né? Então, é muito comum na Itália os pais, os filhos se reunirem, estarem juntos e você tá de olho, os pais são superprotetores com os filhos, ao contrário de um americano, tá? Eu não tô dizendo superprotetores a ponto de formar idiotas, mas eu tô falando superprotetores no sentido de cautela mesmo, de tomar cuidado mesmo, de ficar observando mesmo a distância. Os americanos não são muito assim, eles... vai voar, tá? Eles são assim, vai voar. Meu pai tinha muito esse perfil, vai voar, né? A minha mãe já nem tanto. E aí, a gente começa a ter aí um pouco um pouco de conflito de... 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 de criações entre os dois. Por quê? Ao passo em que eu quero que o Rafa siga a vida dele e eu sempre fiz de tudo pra que ele pudesse... é... conquistar as coisas dele, seguir a vida dele, a estrutura dele pra... pra construir aquilo que ele quer pra vida dele, sem contar com o que eu posso um dia deixar pra ele, né? Foi o que a educação que eu tive dos meus pais e... e ótimo, que você vai receber um dia, vai herdar ou que você vai ter a oportunidade de administrar um dia, é uma coisa. Mas se você não tiver a oportunidade de administrar nada e você não herdar nada, você também não vai morrer de fome porque você vai estar pronto pra se virar, tocar a sua vida e... e tentar sobreviver da melhor forma possível, tá? Então é isso que eu tento ensinar sempre pro Rafa. E não é a mesma conduta da família dela, tá? Ok. Aí ela quer fazer uma determinada faculdade, o Rafa quer fazer outra, mas isso é um problema. Então vocês precisam prestar um pouco de atenção nisso e às vezes flexibilizar um pouquinho e conversar um pouquinho. Eu acho que é importante pra que eles entendam aí que às vezes a distância pode ser um fator importante e pode ser sim um fator de rompimento, né? E se você mentir pro seu filho nessa história de... ah, não, fica tranquilo. Se você morar num lugar e ela morar em outro, vai ficar tudo bem. Eu conheço muitas histórias que vão dar tudo certo. Não é bem assim, né? Eu acho que o grande problema das drogas, por exemplo, e isso eu escutei de um delegado e ele tem razão, é... o grande problema das drogas é a mentira que muitas vezes a sociedade conta pras pessoas, né? Se a sociedade, se as as pessoas, se o... se a orientação sobre as drogas fossem mais realistas, eu acho que os problemas com drogas seriam muito menores, né? Se chegasse e falasse assim, olha, é... a gente cresce ouvindo, né? É... droga é ruim, droga é ruim, droga é ruim, droga é ruim. Aí o... o adolescente, o adulto, seja lá quem for, vai lá e experimenta. E aí ele fala, caramba, mas eu não achei ruim. Eu achei que a sensação que ela trouxe em mim foi boa. Ué, mas então as pessoas mentiram pra mim. No mesmo sentido em que elas mentiram pra mim que isso aqui ia me viciar. Ué, eles disseram que era ruim e que viciava. Eu não achei ruim, então não deve viciar também. Vou usar. E aí é onde ele acaba caindo na armadilha, acaba se viciando e acaba acabando com a vida dele, né? Então eu acho que quando a gente conversa, principalmente com filhos e com adolescentes, a gente tem que jogar muito, muito limpo e a gente tem que trocar um... um... uma experiência com eles que eles ainda não têm. E quanto mais limpo a gente jogar, melhor vai ser. Então eu sempre estudei muito sobre essa questão de drogas pra poder falar com meu filho porque eu queria trazer informação pra eles. Eu não curto, não uso, não... tenho... tenho... nossa, tenho... um pavor desse tipo de coisa. Tenho... nossa, tenho repugnância. Mas se eu não entender disso, como é que eu vou explicar pra um adolescente que tem curiosidade de absolutamente tudo, né? Então eu precisei ler muito, estudar muito, conversar com pessoas, com psicólogos, com psiquiatras que são amigos meus e perdi ali um tempo conversando com... perdi, não ganhei um tempo conversando com eles pra poder trazer uma informação pro meu filho que eu acho que essa informação transparente, limpa, é o que vai fazer com que ele faça as escolhas dele, tá? E o ponto final aqui é a cerejinha do bolo da nossa conversa. Já que eu tô estacionado, vou tirar o microfone, vou tirar o cinto, pôr o microfone aqui. Fica mais confortável pra gente conversar. Primeiro, algumas faculdades exigem que você faça um pre alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se o filho for fazer medicina, ele vai ter que fazer o pre-med. Se ele for fazer direito, ele vai ter que fazer o well-set. Que são cursinhos meio que preparatórios pra aquilo, tá? E dependendo da nota que ele tiver naquela situação, e eu vou falar aqui pra vocês da que eu conheço, que é a do well-set, você vai ter aí uma bolsa maior, bolsa menor, o seu GPA na sua escola vai ter uma bolsa maior, uma bolsa menor, as referências e premiações que eventualmente você teve na sua escola, esporte que você joga, algum tipo de habilidade que você tenha, você vai ter aí uma bolsa maior ou uma bolsa menor na sua tuition, tá? E aí, vocês vão perceber que existem dois preços. Um preço pra estudantes internacionais e um preço pra residentes. Na verdade, são três preços. Um preço pra estudante internacional, um preço pra residente, residente permanente dos Estados Unidos, Green Card Holder ou cidadão, tá? Ou que tenha aí algum visto de permanência dentro dos Estados Unidos, legalmente. E um outro pra residente de alguns estados. Não sei se são todos, não sei dizer pra vocês se todos os estados têm isso, mas alguns estados têm sim um subsídio estudantil para os alunos daquele estado, residentes daquele estado. Não os alunos, porque é óbvio que se o aluno vai estudar naquele estado, perdão, se o aluno está estudando ali, ele vai morar ali pelo menos pelo período do que ele estiver estudando, né? Quando eles já moravam antes ali, na hora da aplicação, se ele já fosse residente, ele tem mais uma bolsa ali de estudo, tá? Então, o que eu já vi acontecer? Eu já vi acontecer de alunos irem pra faculdades onde a anuidade dessa faculdade era 80 mil dólares, caiu pra 20. Em vez de 80 mil, eles pagaram 20 mil por ano da anuidade. Eu já vi muito acontecer de conseguirem aí 50% de desconto, tá? Já vi isso acontecer muitas vezes. É o mais comum é você ter aí entre 20% e 40% de desconto, dependendo do que acontecer ali, é mais ou menos isso, tá? E aí vem aquela grande armadilha. As pessoas falam, poxa, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, eu quero pagar pouquinho, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu quero entrar com o FSA, né? Que é o Financial Student Aid. Eu usei FSA uma única vez na minha vida, num mestrado. Na hora que eu cheguei no final do ano, eu fiz as contas e falei, não vou fazer mais. Cancelei o FSA, continuei meu curso, paguei o FSA. Porque você começa a perceber que você vai juntando juros e juros e juros em cima daquilo, e na hora que você se gradua, você está com uma dívida de 150 mil dólares. Ah, Daniel, mas essa dívida é para você pagar em 10 anos. Não importa, é uma dívida de 150 mil dólares que fica no seu credit score. Então você vai ter aquilo ali te lembrando e te alfinetando ali muitas e muitas vezes. E a gente começa a perceber que tem muitos alunos e muitos pais de alunos que hoje têm credit score baixo por causa do FSA. Eu já vi isso acontecer. E na hora que eu percebi que isso, aquele número, ele estava subindo de uma forma que em 5 anos aquilo ia ficar, nossa, ia ser um negócio absurdo. Eu falei, não, para, não quero mais o desconto. Eu vou trabalhar 4, 5 horas a mais por dia para dar conta de pagar isso aqui, não ter que pedir esse FSA para fechar essa conta e dar sequência no meu curso. Eu fiz, paguei. No final do primeiro ano e meio, faltava mais um ano, no final do primeiro ano e meio eu falei, eu vou trancar para pagar a dívida. Eu vou pagar primeiro, depois eu recomeço fazendo do jeito que eu gostaria de fazer, sem precisar de FSA. Parei, tranquei, passei um ano pagando e zerei essa conta de FSA. Porque não é do jeito que as pessoas imaginam. Não é esse negócio de, ah, caiu o dinheiro e está tudo certo. Joe Biden vai perdoar todos os FSA. Eu não conto com isso. Tá? Eu, ah, mas já perdoou. Não interessa. Eu não conto com isso. Eu sou eu. É a minha opinião. Eu não conto com isso porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o tamanho da conta que pode vir e o tamanho do problema que pode vir. E eu com o Rafa queria já ir fazendo desde sempre, desde sempre, mentira. Desde 5 anos atrás, eu comecei a fazer uma poupança, onde eu estava tentando juntar aí 500 dólares por mês, às vezes 600, às vezes 200. O que ia dando ali, eu ia colocando naquela poupancinha para ter um valor aí na hora que ele começasse a faculdade dele. Ele deve começar agora no próximo ano. Eu já teria aí um valor para chegar ali e matar pelo menos uma boa parte dessa dívida que vai ser aí o estudo dele. Então, eu sugiro a vocês que vocês olhem essa questão. Ah, Daniel, mas a faculdade custa, sei lá, 80 mil por ano cada uma faculdade? Não, lógico que não. Vocês vão achar faculdades aqui onde vocês vão pagar por crédito, onde vocês vão pagar por mês, por semestre, por anuidade. Vocês vão achar faculdades aqui, tem diversas faculdades de 18, 20 mil dólares de tuition anual, o que não é nada exorbitante, né? Mas também não é aquela onde seu filho vai mandar bala e terminar o curso rápido. Não é assim que vai acontecer, tá? Se você quer que ele termine aí dentro de um determinado período de tempo, ele vai ter que fazer integral, você vai ter que bancar essa conta e, obviamente, ele vai ter que estudar e se dedicar em tempo integral para ele terminar mais rápido, tá? Isso é possível e algumas pessoas fazem, não é a maioria. Outra questão que você precisa levar muito em conta, mas muito em conta, são os desgramados dos amigos. Isso é uma coisa para você pensar, né? Porque as pessoas, quando chegam nessa fase pré-adolescente é terrível, pós-adolescente é tanto quanto, né? Porque aí eles têm mais tamanho e eles se acham tão independentes quanto. O que acontece? Os amigos ficam falando, olha, você vai para a faculdade X? Poxa, bacana, eu também vou. E a gente vai fazer curso diferente, mas se você vai para uma sala, eu vou para outra. Vamos alugar uma casa ali perto? Na verdade, eles não querem alugar a casa, tá? Eles querem a festa, tá? Eles querem ver a coisa assim, querem ver a bagunça ali, tá? Isso pode ser bom para a maturidade deles. Eu saí de casa, saí da casa dos meus pais, eu tinha 18 anos. Então, apanhei muito, muito mesmo. A rédea do meu pai era aqui, ó. Era bem rente mesmo. Então, não tinha muito o que eu fazer. Eu, particularmente, não acho que hoje a molecada tenha a maturidade que a gente tinha lá naquela época. Até por questão de segurança, por questão de liberdades até da própria sociedade. Naquela época não tinha muito. Então, a gente tinha menos margem para fazer besteira. Eu, particularmente, não concordo com isso, tá? Mas tem gente que concorda, que acha que é legal, que acha que é bacana, que é válido, a experiência é super legal. Ótimo, prepara o bolso, tá? Porque além de você pagar o aluguel, muitos lugares, muitos, e eu tenho visto isso, e eu converso com pais de amigos do Rafa, por isso que eu falo para vocês, muitos, muitos, muitos falam que a conta fica mais ou menos aí em torno de 2 a 2,500 dólares dividindo um apartamento, uma casa por 3, tá? Aí você me diz, poxa, mas 2 mil a 2.500 para dividir por 3? Então, quer dizer que para alugar uma casa é 7 mil dólares? Não, não é. A casa você vai gastar, o apartamento você vai gastar aí com 3 dormitórios, você vai gastar aí mais ou menos uns 2 mil dólares, tá? Depende de onde você pegar, pode ser mais, se for um nível mais baixinho, você vai pagar um pouco menos, mas beleza. Você tem que colocar alimentação, você tem que colocar combustível, e você tem que colocar, meu querido, material didático. Porque nessa tuition dessa universidade não está incluso o livro. E se seu filho for estudar Direito, Medicina, Engenharia, são livros muitos, são muitos livros e muito caros. Então você pode colocar aí um orçamento de pelo menos 2.500, 2 a 3 mil dólares a mais nessa brincadeira, além da mensalidade da escola, da faculdade, para ele estudar, tá? Então se seu filho pretende fazer Medicina, Engenharia, Direito, ou alguma outra faculdade que exija aí o pré, né? Que antes da faculdade ele precisa fazer outro curso. Então na Medicina eu sei que tem o Pre-Med, no Direito ele vai fazer um cursinho de All-Set. Se ele for fazer Engenharia eu sei que tem um outro curso que ele precisa fazer, que eu não sei qual que é também. Tem algumas outras que precisam e eu não entendo de todas. Então eu estou falando só uma ou outra aqui para vocês e ainda assim chutando, tá? Ele vai ter que gastar isso, mais o material disso, mais a faculdade, mais o material da faculdade. Então se você pretende que seu filho faça a faculdade nos Estados Unidos, busque a sua residência dentro dos Estados Unidos pelo menos um ano antes dele começar a faculdade. Porque senão ele não vai conseguir nem sequer aplicar para os descontos ou FSA ou o estadual que alguns Estados oferecem e nem será considerado como residente pela própria faculdade. ou seja, nessa brincadeira aí ele já vai pagar de 30% a 50% a mais, dependendo da faculdade, dependendo do curso, dependendo de como for feito isso, ele vai pagar de 30% a 40% a mais do que um residente pagaria, sem falar no benefício de um possível FSA, de um financiamento estudantil que eventualmente ele possa querer aplicar. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu tentei compartilhar um pouco aqui com você da experiência que eu estou vivendo aqui nesse momento. Para muitas pessoas não vai interessar esse vídeo, porque nem filhos elas têm, os filhos já são mais velhos. Mas eu vou tentar ir dividindo com vocês aqui essas etapas que eu vou passando com o Rafa para pelo menos aí tentar ajudar alguém a ou errar coisas diferentes das que eu errei ou trazer aqui algum tipo de informação que pode ser interessante para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.